Está se preparando para o concurso de agente educador? Edital enorme de matemática, você não sabe nem por onde começar, totalmente perdido? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e no Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica que tem grande chance de cair na sua prova. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar de você se inscrever aqui no nosso canal. Por quê? Você se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, você vai receber sempre um e-mail com dicas maravilhosas iguais a essa. E todo dia tem dica aqui para você, valeu? Então vamos lá, vamos começar. Está aí, função exponencial. Ai meu Deus, eu começo a tremer com isso. Vamos lá. Função exponencial para agente educador. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, prof.renatooliveira e minha página. Quer falar comigo? Vai lá que eu troco likes e sigo de volta. Vamos lá? Galera, o Método MPP, que é o método que nós desenvolvemos ao longo de 13 anos, esse método, ele consiste no quê? Um método prático para você alcançar o seu resultado, que é ser aprovado e mudar a história da sua vida, da sua vida e da sua família, junto com a matemática e consequentemente conseguindo um cargo melhor para você. Esse método, você vai sublinhar o que é importante. Eu suponho que uma das máquinas de extração de xlita, sei lá como é que fala, em uma mina de currais novos, tem depreciação em ter anos após a sua compra, dada pela função. Aqui está a função, ok? Por que eu sei que ela é exponencial? Porque a letra está no expoente. Tudo bem? A letra está no expoente. Ela é exponencial. Show? Deixa eu mudar aqui. De repente dá para eu vir falando aqui com vocês. Está legal? Deixa eu voltar aqui, aparecer mais. Aparecer mais aqui. Estou falando aqui. Então vamos lá. Ela é exponencial por conta disso, tá? Em que P0 é uma constante real. Após 10 anos, ou seja, o tempo é 10, né? De depreciação, a máquina foi vendida pelo preço de 12 mil. Dessa forma, o valor de compra dessa máquina foi de... O valor de compra é o início, é o P0 aqui, né? Então vamos lá. O que ele falou? Que após 10 anos, o valor é 12 mil. Ou seja, o preço após 10 anos, que é o tempo, foi de 12 mil. Ok? Deixa eu até botar a formulazinha aqui, que aí fica melhor para você entender o que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. A fórmula é essa. Pt igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,2t. Ok? Pessoal, lembra. Função rima com substituição. Você vai substituir. Ele falou que após 10 anos, o preço foi para 12 mil. Então o preço após 10 anos, que é o tempo, foi para 12 mil. Aí você, ai meu Deus, Renato, o que é que eu tenho que fazer? É simples, gente. Onde tem o T aqui, ó, você vai botar 10 e igualar 12 mil. Aí a brincadeira vai ficar como? Vamos lá. A função é P0 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 10, que é o tempo, igual a 12 mil. Chorebola? Isso tudo igual a 12 mil. Ok? Vou fazer a divisória aqui bonitinho. E aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Primeiro eu vou fazer essa conta, ó. 10 vezes menos 0,2, isso vai dar menos 2. Ué, por quê? Faz a conta normal, ó. Conta com decimal, você faz a conta normal. 10 vezes 2 é 20. Ok? Como aqui tem um número depois da vírgula, o resultado também. Vai ficar menos 2 porque ele é negativo. Então, fica P0 vezes 2 elevado a menos 2, igual a 12 mil. Maravilha. Renato, como é que eu vou fazer isso? Gente, lembra de uma coisa. Toda vez que você quiser trocar o sinal do expoente, é só inverter a base. Então, vai ficar assim, olha que legal. P0 vezes 2 elevado a menos 2, se você inverter, vai ficar 1. Por quê? 2 é 2 sobre 1. Se eu inverter, vai ficar 1 sobre... Nesse caso, fica 2 ao quadrado, porque ali tem 2, tá legal? Então, vai ficar P0 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, igual a 12 mil. Show de bola? Isso tudo igual a 12 mil. 2 ao quadrado, se você fizer, isso daí vai dar 4. Então, fica P0 vezes 1 quarto, igual a 12 mil. Correto? E esse 4 aqui de baixo, galera, ele está dividindo. Ele vai para lá multiplicando. Então, eu tenho que P0, pessoal, ele é igual a 12 mil vezes 4. Correto? 12 mil vezes 4. E 12 mil vezes 4, pessoal, isso daí dá 48 mil. Maravilha! Tá aí o valor inicial. Qual era o valor inicial? 40 e 8 mil. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Letra A de I love o método MPP. Show de bola? Gostou dessa dica? Promete que não vai mais errar. Lembra que função rima com substituição. Segura aí, que eu tenho um recado para você. Pessoal, prepara. Imagina você estudar por esse método num passo a passo que nós criamos há 13 anos e estamos aí aprovando milhares de alunos, tanto no presencial quanto no online. Esse é o nosso curso. Um passo a passo ali para você arreventar. Nesse curso, o que você tem? Você tem um nivelamento de matemática para você recordar desde as aulas, desde as aulas lá de adição, subtração até a potência. Tem também o nosso curso de matemática com toda a teoria. Pessoal, se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso na sua preparação, mas nós fomos além, estamos lhe dando dois bônus. Isso mesmo, dois bônus para vocês. O bônus 1, galera, bônus 1, são 5 simulados interativos. O que são simulados interativos? Você vai fazer, vai ter um simulado para fazer com 10, na real tem 5, estou falando de um só. Você vai pegar lá um simulado com 10 questões. As questões vão aparecer na tela, você vai resolver e vai marcar, tá? E aí você vai enviar. Após isso, vai dar o percentual de acertos e vai vir o vídeo com a nossa resolução de questão por questão no vídeo. Show de bola? O bônus 2, galera, são... Deixa eu pegar aqui na minha cola. O bônus 2, galera, são 7 apostilas num total de 560 questões, tá legal? 7 apostilas num total de 560 questões comentadas em PDF para vocês. Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, o custo é zero, porque isso não é custo, isso é investimento. Se nós fôssemos considerar tudo o que nós estamos aí lhe oferecendo, o módulo de matemática, o seu investimento seria de R$199,90. Esses 5 simulados aí, o seu investimento seria de R$119,90. Essas 7 apostilas aí, o seu investimento seria de R$149,90. Totalizando aí, galera, totalizando R$469,70. Meu Deus, Renato, eu não tenho como, galera. Mas esse não é o seu investimento. De R$469,70, o seu investimento é de apenas R$199,90. Em 10 vezes de R$17,90. Ou seja, por R$19,90 por mês, você muda a história da sua vida e da sua família com o método MPP e a matemática. Show de bola? A matemática vai ser o diferencial nesse concurso, eu tenho certeza, porque o conteúdo é enorme. Muita gente vai focar apenas em ECA nessas coisas. Não está errado, mas tem que fazer a matemática. A matemática vai te aprovar nesse concurso. Você vai ficar na frente de muita gente, tá legal? Se nós pegarmos aí o tempo de acesso, galera, sabe quanto vai dar por dia isso daí? Vai dar R$1,00 e pouco, menos de R$2,00 por dia. É muito menos que um cafezinho, correto ou não? Então, galera, quer estudar com a gente? Aqui embaixo tem o link, na descrição tem o link. Clica e vem. Lá tem uma aula para você assistir. Uma aula minha de análise combinatória, que é uma aula que está no seu curso. Você pode assistir lá. Vai lá assistir mais uma aula com a gente. Show de bola? Então, não esqueça também de se inscrever para receber conteúdos aqui, que vai ter conteúdo direto. Valeu, gente? Um beijão. Muito obrigado. Deixe aí nos comentários o que você achou, se gostou, se quer mais coisa. A gente vai estar junto nessa preparação. E lembra, só não estuda quem não quer e você vai estudar com a gente. Valeu, gente? Até lá.